Ah, amanhã, amanhã, é a vez de vocês, hein? Joga-feira, você estava aí faz tempo? Graças a Deus, eu sempre fui um homem de sorte. Eu não podia perder isso. Você estava radiante. Olha, a única coisa que me deixa inteiramente feliz é dançar. Foi essa luz que eu vi em seus olhos anos atrás. Olha, não vou pressionar mais com relação à viagem, mas eu tenho um convite para te fazer que você não pode recusar. Ai, meu Deus, eu tenho até medo dos seus convites. Eu doei uma biblioteca para crianças carentes. Eles querem que eu vá fazer a inauguração. Eu faço questão que você me acompanhe. Cada dia você me surpreende mais. Quando é? Amanhã. Posso te pegar? Claro, claro. Ela é aí, em relação àquela turma de sábado. Antes de qualquer coisa, eu queria te pedir desculpas pela nossa discussão de ontem. Eu não queria dizer que você não sabe cuidar do Zeca. É que eu só levei em conta o lado do meu filho. Não. Mas eu que fui grosseiro com você. É, foi. É que... Meu amor pelo Zeca é tão grande que às vezes eu acho que isso basta, mas nem sempre é assim, né? Sabe, quando o amor é verdadeiro, sabe? Por mais que nos faça sofrer, ele sempre traz uma coisa muito boa. Não é todo mundo que tem a sorte de viver um grande amor. O que foi? Eu tenho que sair. E de repente eu me dei conta de que eu estava falando pra mim mesma. Eu e o Leal, nós estamos tão magoados um com o outro. E o que nós vivemos, meu Deus, é parte da nossa vida. Nós vamos carregar isso pra sempre. Então, por que você não vai lá e fala tudo isso pra ele? Ninguém precisa...